Se eles veem que não tem falha... É o teste de drive, para ver se ela está apelitada. Fica lá fazendo, olha o cara só... Ele fica enfermeiro, só fica ali. Da hora que você entra na porta, é, da hora que você entra, que exige muita limpeza, muito aceito mesmo, muito aceito. Com a vigorosidade. Aí, obrigado Fernanda. Para você aprender um pouquinho, nesse cuidado que o seu irmão está tendo aqui. Olha, eu quero ficar aqui, e deixar aqui para o senhor, um sentimento para mim, de alegria, de felicidade, de saber que o senhor está sendo esse guerreiro aí. Esse guerreiro. Tem aqui outra guerreira, Fernanda, que foi uma tarefa enorme para dar esses cuidados. E aí, olha, a gente vai depois fazer um passeiozinho para mostrar para o senhor lá no Parque da Lagoa, quem sabe no Parque da Cidade, no Parque do Saber, visitar também, onde era o trabalho do senhor hoje. lá na prefeitura, de Juna Prefeitura. De Juna Prefeitura. A galera do CEAF, né? É. Dá um abraço para ele. Lembrei do nome de alguém, João Guarda, lembrei do nome. Oswaldo Cruz. Guarda Municipal. Quem mais, senhor? Lembrei do nome. Os corretores, tem vários. Não lembro mais. Os corretores da vida. Olha. É Del Brown. Como é o nome do senhor? Que coisa, Del Brown? Não, 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 não. O senhor, qual é o apelido que as pessoas conhecem o senhor? É João de quem? O João Corretor, né? João Corretor. É. Mas o senhor deve ter um apelido pelo jeito bruto de ser, não? É, é, é. Na clínica é João Bravo. Qual é? Na clínica é João Bravo. João Bravo. Caramba. O senhor vai no médico, a gente vai quietinho, instruído, com nossos problemas, querendo ouvir ordem para obedecer. E o senhor obedece, senhor? Olha. O retardo não está tomando um, não é? Seu João vai no médico para dar ordem. Como é esse negócio, seu João? Quem é teu médico renal? Quem é teu médico renal? Meu médico renal é o doutor Lucas, do hospital aeroporto em Salvador. Tem um tempo que tem hoje. Ah, não é que não, né? Não, não. Mas eu quero saber, quando o senhor vai no médico, o que é que o senhor pede o médico? Olha, disse que saiu do hospital, dizendo assim, fecha essa desgraça, não tem nenhum médico que preste aqui para mim passar uma cachaça, um mal comparto, uma feijoada, uma rabada. Ele tem médico bom que passe para ele uma feijoada. Ele sabe o que eu como, ele não precisa pedir. Ele sabe que eu não obedeço às ordens bestas. Mas vamos chegar lá. Você vai comer uma galinha da terra, não pode, porque tem muito sódio. Não pode. Vai comer um bote, tem que ser de mês e meio. Ah, doutor, não pode ser legal a caminho não, porque eu não obedeço, tá bom? Não, não pode ser legal a ele, porque eu não quero saber. Ele já. Eu vou me dizer, você sabe que eu não bote, tem que comer de mês e mês. Eu vou perguntar para a Fernanda essa. Ô Fernanda, seu João já foi muitos médicos? Como é a cena dessa? Quando é a emergência? Os médicos não querem ver João mais, não. Eles querem saber a cena da emergência, da Unimed. Como é que ele é atendido? Ele não vai atendido, ele embalca dentro do hospital para ser atendido. E a cadeira de roda? O cara vai esperar a vontade de ir a merda? O cara vai para o socorro, né? O cara vai esperar pela calma dela, o cara vai para o socorro. Por que morreu? Porque a mulher não teve o que falar, para dizer, rapaz está morrendo aqui, tem que cuidar na vida de dinheiro. Vamos supor que eu sou um médico. Aí o senhor chegou no meu consultório e disse, Seu João, eu olhei seus exames aqui. Está tudo ok? Eu estou falando, o senhor só vai escutar. O médico está falando, eu estou passando por o João. Eu olhei seus exames aqui, o senhor está precisando regular a sua dieta, o senhor vai trocar essa caixa de remédio aqui, de dozir mesmo não sei de que, para botar essa outra aqui com custo dobro. E aí? É mais cara, vai querer tomar? Não, doutor, muito obrigado. Ele cura, não? Ele cura? Se cura, isso aqui vai... Olha a bênção. Esse negócio de paliativo, saber se é cura. Pense num pedaço.